Uma curiosidade positiva sobre Bruna Marquezine, a atriz, é o seu envolvimento ativo em diversas causas sociais. Além de sua bem-sucedida carreira na televisão, Bruna dedica parte de seu tempo e influência para apoiar projetos humanitários e promover a conscientização sobre questões importantes. Ela se engaja em campanhas de combate ao trabalho infantil, empoderamento feminino, preservação do meio ambiente e inclusão social. Sua atuação vai além das telas, mostrando seu comprometimento genuíno em fazer a diferença na vida das pessoas e em usar sua visibilidade para amplificar vozes que muitas vezes são silenciadas. A postura de Bruna Marquezine.